E hoje a gente tá vendo que tem uma galera aí que tá perdendo dinheiro por causa dos inimigos aí, os piramideiros, né? Ele aí que entende, eu queria assim, pro cara que é leigo, pro cara que tá buscando ganhar dinheiro, o que que ele precisa saber? O que que é uma oportunidade de verdade de ganhar dinheiro? O que que é uma pirâmide? É, o que a gente tem que entender, né? Primeiramente, a gente precisa estudar, né? Muitas pessoas, elas focam só no resultado. Por mais de três anos ali no meu Instagram, eu coloquei a frase lá na biografia, o processo é mais importante que o resultado, né? O processo é mais importante que o resultado. Mas, cara, a galera só pensa em resultado, não adianta, não adianta ficar martelando em processo, que a galera só quer ver o resultado. Se eu postar ali uma foto de lucro de mil reais, ok, a galera vai, nossa, 5 mil curtidas ali, vai bombar o mínimo. Se eu fazer o processo, cara, vou ter 300 curtidas, entendeu? A galera que é resultado, né? Nós somos movidos realmente a resultado. Se você não der lucro pra empresa que você está trabalhando, o seu chefe vai chegar nas tuas costas e vai falar, cara, tchau, né? Então, realmente, nós somos movidos a resultado. E essa questão da pirâmide em si, né? Ela está muito ligada à ganância, né? As pessoas, elas querem ficar milionária do dia pra noite. E isso não acontece. O mercado financeiro está pagando 0,5 ao mês, 0,6 ao mês. Pirâmide financeira paga 1% ao dia, 2% ao dia, 3% ao dia. São ganhos extraordinários. Coisas fora do normal, né? Então, as pessoas enxergam aquele ganho, nossa, se eu investir 10 mil reais agora ali, amanhã já tenho mil reais de lucro. Então, cautela nessa tomada de decisão, né? Muitas pessoas realmente perdem dinheiro, né? Através dessa ganância, né? As pessoas, como eu falei, buscam resultado sem o aprendizado e caem. Caem realmente, né? 2019 foi o ano que mais teve pirâmide surgindo. 2020 continuou surgindo e 2021 continuou surgindo, porque realmente as pessoas, elas estão pensando no resultado, né? E, às vezes, ali, essa pirâmide pega o dinheiro, né? Vai ter que ficar preso ali o dinheiro que você investiu por seis meses, por três meses. E até chegar lá, a pirâmide, com certeza, já desabou. E as pessoas, elas tendem a acreditar muito, né? Por causa dessa questão, até o Léo falou, o cara vê ali a oportunidade de ganho em face, ele fala, isso vai acontecer. E você tá aqui pra desmistificar isso. Exemplo, ontem parece que caiu uma pirâmide aí, né? Que tinham os famosos participando, participando não, divulgando, né? A Mauri Júnior, Denilson, Negro do Borel e essa turma. Que foi mais uma dessas, né, operações... O canal de gaúcho tava envolvido dessa vez, não? Que aí os próprios caras sumiram, né? Tá saindo mais dinheiro que tá entrando. E até tem outras modalidades, né, Roberto? O pessoal fica aí e fala, ah, tô ganhando R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 1.800 por dia. Mas o pessoal tem que ficar muito esperto também com a questão do palco, né? O cara tá falando que tá ganhando R$ 1.800, mas não mostrou se ele perdeu R$ 3.200, R$ 5.400, né? Realmente, muitas celebridades aí fazem propaganda, não conhecem o produto, né? Não conhecem o mercado financeiro porque nunca foi a área, né? Estudar o mercado financeiro, né? A educação financeira, realmente, pro Brasil ainda não acontece, né? As escolas estão engatinhando agora. Então, o boom vai ser daqui a 10, 20 anos aí, quando todo mundo entender mais sobre finanças, né? Sobre educação financeira. Mas essas pessoas, elas realmente, as celebridades, elas vão ganhar muito dinheiro, né? Em cima de uma propaganda, né? E vai trazer muitas pessoas, consequentemente, porque acreditam naquela celebridade, né? E, consequentemente, vai ramificando a cadeia ali, né? Quantas pessoas você vai chamando, você vai ganhando em cima ali das pessoas. E a pirâmide, ela não se sustenta, não adianta, né? Então, chega um momento que a pirâmide começa a quebrar, né? E você pode enxergar aí no reclame aqui, né? Quando a empresa para de pagar, você vai começar a ver o reclame aqui explodindo ali. O importante salientar aqui que existe órgão, órgão competente aqui no Brasil que regulamenta o mercado, que é a CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários. Você pode pegar o CNPJ dessa empresa e localizar na CVM para verificar se ela tem registro, né? Se ela não tem registro, dá uma desconfiada porque ela não está atuando de forma regular no mercado financeiro e, consequentemente, pode ser uma fraude. E, caracterizando a fraude, você pode fazer também uma denúncia diretamente na CVM. Eu, nesse ano passado, que passou em 2020, fiz duas denúncias de pirâmide financeira, né? Não só no âmbito da CVM, mas também no Ministério Público. E, consequentemente, se nós fizermos a nossa parte, né? A gente, consequentemente, pode eliminar esse mal, né? E também ensinando as pessoas de forma correta aí como investir o dinheiro. E aí E aí E aí Tchau, tchau.